O que a mãe tão me diz, qual vai ser O que hoje cê pretende me dar Tudo aquilo que sempre quis oferecer A noite começa no sofá O que a mãe tão me diz, qual vai ser O que hoje pretende me dar Tudo aquilo que sempre quis oferecer A noite começa no sofá Depois acaba na minha cama O noite de Cazinho e São Gonçalo Na vibe de Copacabana Eu sei que você mexe um cara bacana Volta a se ver, tá aqui de novo, faz mais gostoso do que na outra semana Hoje é sem censura, nós dois e a loucura Quando eu te deixo louca só de te olhar Sem medo de altura, eu tenho o que você quer Quando a noite começar Chega, hoje é só eu e você Pra se encontrar, depois pra se perder Depende do que buscar, tudo pode acontecer Começou nesse sofá, mas me bastou entender O que cê trouxe no olhar Pro clima se aquecer A gente se devorar e talvez se esquecer É que cê curte essa vida comigo Ama meu corre e odeia Mas fugue, tudo que eu quero é ter certeza Que cê vai passar aqui em casa no meio da madruga Cê me seduz de tal jeito e senta de tal jeito Que eu só penso em quando vai ter De novo, de novo, de novo Até enjoar de mim ou depois de enjoar de você Amor, só sei me explicar o que tu quer Mulher, vem se perder um pouco em mim Depois, só nós dois E aquela noite sem volta e sem fim Quando eu vou lá me ligar Dizendo que vai chegar Querendo mais prazer Mas eu vou apertar pra nós relaxar Eu amo florescer Eu já esperei demais pra tudo isso acontecer Entrou dentro da minha cama Fica louca, tira a roupa, mais a boca Que essa noite eu não vou esquecer Nem tu vai esquecer Gata pelo teu olhar Eu sei que tu quer, pode vir Desligar o seu celular Que fica em modo avião pra mim Vou te fazer decolar nos ares do prazer Sem fim fazer teu olho revirar Mec, mec, tranquilinho Hoje é sem censura Nós dois e a loucura Quando eu te deixo louca só de te olhar Sem medo de altura Eu tenho o que você quer Quando a noite começar Hoje é sem censura Nós dois e a loucura Quando eu te deixo louca só de te olhar Sem medo de altura Eu tenho o que você quer Quando a noite começar Amor Só se me explicar o que tu quer Mulher Vem se perder um pouco em mim Depois só nós dois E aquela noite sem volta e sem fim Amor E ao amanhecer nós tomo um café, um rolé Na rola de copa pra olhar o mar E depois só nós dois E aquela noite sem volta e sem fim Pequena, morena, me perco em suas curvas Enquanto a chuva cala fora Entre as cenas de sex e dramas Ela me fazendo perder no som das horas Ela sempre querendo mais Sentindo como em nenhuma fase Quando tu me arranhava transformando beijo e mordida Ela fica até amanhã a noite a nossa Ela gosta, ela gosta, ela é gostosa Me provoca rebolando pra trás Essa foda mais foda Me inspira nas linhas Tirando a calça e me dizendo que até de manhã ela é só minha Sei que ela não demora pra voltar não Sei que ela me devora num olhar só Foge comigo, morena, ela fode comigo Porque sabe bem que é melhor Me beija pedindo que eu já não vá Canxi pro ar e dois taças de vinho Pego a atenção, desligo o celular Vamo do sofá pra cama, acorda os vizinhos, já Canxi pro ar e dois taças de vinho Pego a atenção, desligo o celular Vamo do sofá pra cama, acorda os vizinhos, já Hoje é sem censura Nós dois e a loucura Quando eu te deixo louca só de te olhar Sem medo de altura Eu tenho o que você quer Quando a noite começar